Havendo número regimental, presidente, excelência procurador, Mário Sérgio, estou por encerrada, sob a proteção de Deus, a sessão de número 54, havendo o ato a ser lido, eu passo ao julgamento de processos, que são de minha autoria, os próximos processos de 21.332, 22.029. Gostaria que a conselheira tenha uma maneira de me substituir para eu fazer meus votos. E, senhora, se conforme já temos feito, a senhora poderia relatar da presidência e presidindo? A resposta é a nobre conselheira. De acordo. Assim sendo, excelência, muito obrigado. E, como eu disse, os processos da pauta 21.332, 22.029, são processos com a mesma matéria, assim sendo, pelo costume e pela tradição já desta Corte, eu solicito ao nobre procurador que faça sua manifestação para que eu prossiga com o meu voto. Obrigado, senhor presidente, senhor Malheiro e senhor Maria de Jesus. Todos são sobre a responsabilidade por descumprimento da resolução 87 da Corte. Primeiro, diz respeito ao quinto bimestre de 2015. Só uma conferência aqui, excelência. Quinto bimestre de 2015, vem da Prefeitura de Marechal, Tão Maturgo, e constatou-se que houve a transmissão dos dados em fevereiro de 2016. Mas, considerando que, mesmo assim, foi enviado intempestivamente, o colega João Isidro opina pela aplicação de multa. Neste caso, isso vale para o terceiro processo da sequência. O quarto, não envio, falta de defesa, sugestão de multa. Para o sexto, não envio, falta de defesa, sugestão de multa. O sétimo, na mesma situação. E, agora, por ponto de vista da procuradora Ana, o processo segundo da ordem, embora se refira ao sexto bimestre, e a Corte consolidou que, em relação aos três primeiros bimestres do ano passado, concebeu uma fase de adaptação, de adequação na transmissão de dados, mas isso se refere ao sexto bimestre. A doutora Ana entendeu que caberia notificação seguida do arquivamento. Seguida do arquivamento. E também em relação ao processo de número cinco da ordem, que também concebeu uma fase de adequação, notificação e arquivamento dos autos. É isso o entendimento, Excelência. Discrepando, só nesses dois casos, doutora Ana Helena e nós todos demais, pedindo, por intempestividade ou falta de envio, firmemente a aplicação de multa para fazer sentido a cobrança que a Corte tem feito por parte da Resolução 87. Obrigado, procurador. E assim sendo, senhora conselheira, senhores conselheiros, eu voto. Todos os processos desta pauta foram devidamente analisados pela União de Teores Competentes da DAF e receberam o parecer ministerial como visto. Assim sendo, eu voto um. Nos processos de número 21.332. 21.649. 21.653. 21.344. 22.464. Pela não aplicação de multa, uma vez que se trata de norma recente e os ajustes necessários, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas, à sua observância, parece estar sendo adotada pelos responsáveis, não descuidando dessa Corte de Contas, contudo, no acompanhamento do cumprimento ou não das resoluções TCA, número 87, barra 2013, número 102, barra 2016. Por outro lado, verifica-se que os atrasos não prejudicaram a análise das matérias. Dois. Nos processos 22.017, 22.020 e 22.029, pela aplicação de multa aos senhores Ademir da Silva Lopes, prefeito do município de Marial Chato, do Baturgo, Acre, a época, Francisco Ernilson de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves, a época, e a senhora Geleide Silva Leite Costa, presidente da Câmara Municipal de Mancio Lima, a época, no valor de R$ 3.570,00 para cada, nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 89, caput, inciso 2, para recolhimento do prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo, dando ciência às tribunais de contas, de acordo com o Assento Regimental TCA CRI 012.000, artigo 138, parágrafo 3º, e suas alterações posteriores, por grave infração à resolução TCA 87, barra 2003, artigo 2º, parágrafo 1º, e nos processos do número 21, 332, 21, 649, 21, 653, 22, 646, pela notificação dos gestores, para que observem nas próximas edições das peças as obrigações contidas nas resoluções TCA 102, barra 16, artigo 1º e 5º, e número 87, barra 2013, artigo 2º, e parágrafo 1º, e, finalmente, em todos os processos da pauta, depois de cumprida a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos mesmos. Excelências, são os meus votos, e, por votação, pelo outro, conselheiro Antônio Malheio. Excelência, eu concordo, e, inclusive, acho que o marco é extremamente importante, e vossa excelência fez o marco. Então, no sexto bimestre de 2015, vossa excelência não aplicou multa, mas aplicou multa nos três do primeiro bimestre de 2016. E esse tinha sido o entendimento anterior. Ocorre que, depois, nós ainda flexionamos o primeiro bimestre desde que fosse apresentado, e, no caso, foi apresentado. Então, nesta situação, e eu preciso até marcar isso, porque logo em seguida eu já tenho outros do segundo bimestre, eu queria, então, votar com vossa excelência. No entanto, eu não aplicaria a multa, porque nós já fizemos um marco no primeiro bimestre e aplicamos quando do RGF no segundo bimestre. Então, acompanho, vossa excelência, está tudo perfeito, mas entendo que o marco depois deixou de ser dezembro e passou a ser o segundo bimestre. Então, com isso, eu não aplicaria a multa nestes aqui, porque já vem outros agora do segundo bimestre e neles a gente tiraria a multa. Vossa excelência, desculpe, tem razão, porque nós tratamos desse marco. Foi, foi, isso, isso. Foi a ser fevereiro. Então, o marco foi dois meses, nós depois empurramos o marco para o primeiro bimestre. Então, não é perdoa, é reconheço. É isso, é isso. Vossa excelência. Eu acompanho o voto, o relator, já que ficou aqui, com essa sugestão. Decidimos, por maioria, desculpe, por unanimidade. Conselheiro relator, que eu corrijo e torne seu. Assim sendo, prosseguimos com a pauta com o processo 22646, com a palavra, perdão, desculpe-me. 23527, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, esse 22646 não era dados, era dados da folha de pagamento. É, de vossa excelência, é o último, que agora não é de entrega de dados. e eu achei que ele não tinha. Porque foi até o 22-029, o bloco, não é? Não, desculpe, eu omiti, assim, omiti o último, referente aos três primeiros de mês de 2016. Que é entrega de informações de despesa de pessoal, não é? Mesma coisa, informação, envio da folha de mais informações necessárias ao acompanhamento das despesas. E ele entregou este aqui? Porque nós entendemos que se entregar, mesmo que tardiamente, entregou, não é? Então acompanhe o voto aqui, então, o assêncio. Ele estava implícito, foi que eu tirei, deixei passar o número desse processo. Prossigo agora com a palavra vossa excelência com o processo 23527. Excelência, é a mesma situação, o primeiro processo da Prefeitura de Taruacá, só que agora dispõe sobre o envio a esta Corte de Contas, que é da Resolução 87, dos dados informatizados da contabilidade, e este aqui era referente ao sexto bimestre de 2016. Na instrução, verificou-se que o responsável pelo envio dos dados já era a senhora Marilete Vitorino Siqueira, atual prefeita do município de Taruacá. As folhas 10 a 12, a inspetoria apresentou o relatório de TEC constatou o envio intempestivo dos dados e informações da Prefeitura Municipal de Taruacá referente ao sexto bimestre de 2016. A gestora foi citada e apresentou justificativas. No segundo processo, é o primeiro bimestre de 2017, também da senhora Marilete Vitorino de Siqueira. A segunda inspetoria apresentou o relatório de TEC, onde constatou o envio tempestivo dos dados e informações da Prefeitura Municipal relativos ao primeiro bimestre. No terceiro, são os dados contábeis, financeiros e orçamentários, referentes ao primeiro bimestre de 2017 da Câmara Municipal de Taruacá. A inspetoria constatou o não envio dos dados, o gestor foi citado, mas não apresentou defesa. Então, esses são os relatórios, excelência. A palavra, a sua excelência procurador Bacel para a manifestação ministerial. Obrigado, excelência. O processo da Ordem 9 em defesa, a gestora arguiu a impossibilidade de envio dos dados à falta do envio do período anterior, do bimestre anterior, por força aí das condições de transmissão. O que entendeu como aceitável o novo procurador João Isidro e pediu, portanto, o arquivamento destes autos. na sequência de número 10 constatou-se que houve o envio a tempo da matéria, portanto, sugestão de arquivamento. E o 11 da sequência houve omissão, ausência de defesa e respeitando o marco da custa, mas sendo fiel ao nosso ponto de vista, propusemos multa. São os pareceres. A palavra, a sua excelência, o conselheiro relator para ser os votos. Excelência, então, com relação à prefeitura, o último semestre de 2016 houve atraso, mas a gestora estava chegando e não conseguia consolidar os dados, mas mesmo assim apresentou, apesar de intempestivamente. Já com relação aos seus dados da sua gestão do primeiro bimestre de 2017, aí ela já cumpriu o prazo, então, com relação aos dois primeiros processos, sugerimos, votamos apenas pelo arquivamento dos autos. com relação à Câmara Municipal, é que ela não enviou nem o primeiro e nem o segundo bimestre, e já estamos, portanto, fechando o quadrimestre de 2017, até agora não chegou nada. Então, com relação a este gestor, pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570,00 em cada um dos processos, depois pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. É votação pela ordem, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhora. Acompanhe o relator e decide se há autonomidade, mostrando o voto do conselheiro relator. Senhor presidente, só um reparo, aqui se referia realmente ao segundo bimestre, cuja aplicação de multa já também é compreendida. Mas a senhora não jogou isso para a senhora da vossa seleção falar do vídeo em 3.850. Ah, sim, sim, ok. Então, estou me equivocando. É o número 2 da sequência. Obrigado. Foi com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro com o processo 23.805. Obrigada, excelência. Excelência, eu pediria agora para julgar em bloco esses processos seguintes. A senhora não jogou o processo em 3.805. Número 12. A não ser que tenha inserido nesse bolão aí. Não, porque então, era 2 da prefeitura municipal. É, mas esse último a vossa excelência não melhorou, não melhorou, com relação ao último é sexto bimestre de 16 e 17 da prefeitura. Então, o 23 estamos lá. O primeiro da Câmara, o segundo bimestre você selecionou, falou que é o Carlos Tadeu Lopes da Silva. Ok, então, repetindo ele, o primeiro processo, o 23.527, é o sexto bimestre da prefeitura. Certo, perfeito. Ok, que foi enviado a posterior... Então, até isso, só falta esse 23.805. O 23.908... Certo. É do primeiro bimestre. Isso. 3.570. Isso. O segundo é com relação ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2017. Câmara Municipal, desculpe-me. Também mais 3.570. É isso aí. Ok, então é isso. Ok. Perfeito. Conseguimos. Perfeito. Então, é 3.570 em cada um dos dois processos. Perfeito. Pronto, agora eu pediria para os demais nós julgarmos em bloco esse tratado de reserva e aposentadoria. 18, 800 e 18... Do item 13 até... 2.773. 2.773. Prossegue, Excelência. Do 13 da pauta até... Então, é do 13 até o último antes do seu processo, que é o 23. Prossegue. Obrigado, Excelência. O primeiro processo é um processo de reforma entrada na reserva remunerada do segundo sargento Francisco Socorro da Silva, que entrou no serviço público em 15 de abril de 82 e o pedido para a reserva foi solicitado em 10 de setembro de 2012, com 31 anos, 335 dias de serviço líquido prestado e a quarta inspetoria define o seu enquadramento na graduação de primeiro sargento com 5.090 reais e 72 centavos. O segundo processo, também para a reserva remunerada, uma reforma do tenente-coronel Onildo Rodrigues de Souza Filho, com 30 anos, 104 dias de serviço líquido e fixação de proventos na graduação de coronel, portanto, uma graduação acima, como é definido para militar, com 19.315 reais e 55 centavos. Aposentadoria da senhora Celia Miscatão Eliamem Longui, no cargo de professora de nível superior 30 horas da Secretaria de Educação, com 25 anos 105 dias, com enquadramento e fixação de proventos na classe 2, letra G, com 4.035 reais, e 30 centavos. A senhora Creuza Maciel de Souza, na Secretaria de Gestão Administrativa, com 30 anos, 108 dias, com enquadramento do grupo 3 de referência 8, com 1.653 reais e 60 centavos. A senhora Cleonice da Silva Bezerra, auxiliar operacional de serviços diversos, com 9 anos, 278 dias, 278 dias, e a quarta, ela é beneficiada de uma outra aposentadoria, que foi concedida pelo RGPS, em 7 de outubro de 93, e que, para a concessão do referido benefício, já foi utilizado todo o tempo de serviço que a servidora tinha à época no emprego de auxiliar operacional de serviços diversos, desde 1º de janeiro de 82 até a data em 7 de outubro de 93. No entanto, continua em atividade na função, a quarta inspetoria deste tribunal afirma que a servidora preenche os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria e foi aposentada com proventos proporcionais no tempo de contribuição e enquadramento no grupo base com referência 2, com 622 reais, tendo em vista que foi proporcional agora em face da incoerência que havia sido feita inicialmente. Senhora Annalise Portela de Freitas, Secretaria de Desenvolvimento Social, com 36 anos, 226 dias, na referência 8, com 1.673 reais, 60 centavos. Senhora Maria Anésia Lustosa, nascimento, na Secretaria de Educação, com professor de nível superior a 30 horas, 29 anos, 160 dias de serviço, com aposentadoria voluntária, integral especial para o tempo de contribuição, na classe 2, referência J, com 4.791 reais, 93 centavos. Senhora Cícera Barbosa Bezerra, Secretaria de Educação, professor de nível superior, 30 horas, 28 anos, 208 dias, na classe 2, referência J, aposentadoria voluntária integral, especial para o tempo de contribuição, com 4.791 reais, 93 centavos. e a reforma, transferência para a reserva remunerada do coronel Antônio Machado Teixeira, com 30 anos e 21 dias, entra para a reserva remunerada no cargo de coronel, com 22.279 reais e 13 centavos, e por último, Sr. Raimundo Eugênio da Silva, na Secretaria de Educação, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, com 31 anos e 255 dias, com fixação de proventos na referência 7, com 822 reais e 54 centavos, uma vez que foi aposentado na modalidade compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. E ainda, Maria José Costa de Lima, da Secretaria de Educação, no cargo de apoio administrativo nível 1, com tempo de serviço 31 anos e 48 dias, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento na referência 8, com 1.391 reais e 60 centavos. São os relatórios, Sra. A palavra, Sra. Sra. Procurador Mário Sérgio, para a manifestação ministerial. Obrigado, Sra. Todos são de inativações, das ordens 13, 14 e 21 são de reserva remunerada, equivalente à aposentadoria do civil, servidor civil, e todos eles opinamos pelo reconhecimento da legalidade e registro. Mas o 16 da ordem tem uma nuance que é, houve uma ascensão incorreta em 1986, foi dada uma escolaridade que não tinha a benesse diária, mas como o tempo transcorrido é longo, por segurança jurídica e indícios de boa-fé, opinamos pelo registro. E tem o caso da ordem 19, que recebeu a menor durante um determinado período, conforme o histórico, um rendimento a menor, como disse, da beneficiária. Portanto, além do registro, opina-se aqui pela notificação da beneficiária para conhecimento desse apurado. são os pareceres. Retorno, seu excelente relator, para seus votos. Excelência, nessa mesma linha, então, pela legalidade e registro, pela notificação do servidor para tomar ciência desta decisão, pelo encaminhamento de cópia ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação pela ordem, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Acompanhe o voto, decidiu sua unanimidade no estudo do voto, conselheira relator. agora com o processo 23725, com a palavra do conselheiro Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Senhor conselheiro, senhor procurador, tratam os autos da apuração de responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos dados eletrônicos referentes aos processos licitatórios, dispensas e inegibilidade, adesão à ata de registro de preços e contratos ao portal de licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Lincoln, em descumprimento à resolução TCA, número 97. Em especial, artigo 5º de responsabilidade do senhor Silvano Queiroz da Costa, presidente da Câmara Municipal de Marechal Tamaturgo e solidariamente à senhora Francisca das Chagas Bezerra de Menezes, presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira da Câmara de Marechal Tamaturgo. A análise inicial pelo grupo Lincoln, foi constatado que o gestor não remeteu os dados referentes ao pregão presencial número 1 de 2017, remeteu intempestivamente as informações do pregão presencial número 2 e, ao final, a área técnica opina pela citação dos responsáveis que foram citados, mas nenhum dos dois, nem o presidente da Câmara nem a Pregoeira se manifestaram com defesa. Em consulta ao sistema Lincoln, verificamos que as informações referentes ao programa presencial número 1 foram inseridas no dia 20 de setembro de 2017. O Ministério Público se manifestou nos autos através do procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Olá, senhor, excelência, procurador, Marechal, para manifestação do Ministério. O processo contra o senhor Silvano Queiroz da Silva, presidente da Câmara de Marechal Tão Maturgo, por falta de inclusão de procedimentos no cadastro de licitações em exigibilidades ou dispensas de licitação do tribunal. Até quando funcionou no feito o procurador Sérgio Cunha, não havia ainda a inclusão do procedimento do pregão presencial número 1. Portanto, com base o ingresso intempestivo do pregão número 2 e pela não inclusão do pregão presencial número 1, propõe sua excelência a aplicação de multa à origem ao responsável e sem prejuízo de notificação da origem para observância e cumprimento da norma no prazo sobre pena e responsabilização. É o parecer. Retorno à sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, pelo exposto, voto pela aplicação de multa ao senhor Silvano Queiroz de Souza, presidente da Câmara de Marachal a cada um nos termos do artigo 89, inciso 2 da lei complementar número 38, em face do descumprimento do artigo 5 da resolução número 97, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo, dando ciência a este tribunal de contas. Pela notificação ao gestor, senhor Silvano Queiroz de Souza e a presidente da comissão, Francisca das Chagas Bezerra, para que cumpra as normas estabelecidas na resolução número 97 sobre pena de responsabilidade. Após a formalidade de estilo, arquive-se o processo. É o voto, excelência. Em votação pelo conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhores. Acompanho o voto, decidiu-se na unanimidade nos termos no voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 223-693. Tratos altos, também de apuração de responsabilidade do senhor Roberto Tavares Dávila, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, no exercício 2017, convidos a verificar o cumprimento da resolução número 101 deste tribunal, que dispõe sobre as providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo a novos gestores públicos municipais. Então, o processo foi analisado pela segunda da inspetoria. O senhor Roberto Tavares Dávi foi devidamente citado, porém, não apresentou defesa, que é dando-se inerte. O Ministério Público manifestou-se nos autos através da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhora. A falta das providências de transmissão do cargo, falta de defesa, opina-se pela multa por descumprimento da resolução 101 do tribunal. É o parecer. É o parecer, excelência. O parecer retorna, sua excelência relatora, para seu voto. Obrigada, excelência. Assim, voto pela aplicação de multa ao senhor Roberto Tavares Dávila, presidente da Câmara Municipal do Conselho do Sul, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso 4 da lei complementar estadual nº 38, conforme estabelece o artigo 4 da resolução TCA, nº 101, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste tudo, dando ciência a este tribunal de contas. Após a notificação, após a formalidade de estilo, arquive-se o processo. É o voto, excelência. É o voto, excelência. Votação pela ordem do conselheiro Antônio Madeiro. Excelência, na última sessão, na última discussão que houve sobre isso, se decidiu pela não aplicação de multa neste caso, uma vez que o gestor atual iria receber, e ele vai ser apenado porque o fato de ele não ter feito a transição do modo que nós havíamos aconselhado, vai lhe trazer e acarretar uma possível punição no final. Então, nós fizemos a notificação dizendo que ele tem que mandar o dado dos responsáveis para fazer o cadastro, mas deixarmos de aplicar a multa. Então, eu acompanho o voto, a nova legislatura, porém, sem aplicação de multa ao gestor em função dessa decisão. Ok, excelência. Aqueço. Então, o voto seria pela notificação para ele encaminhar os... cadastrar os responsáveis aqui nesta gestão, porque agora ele arcou com o saldo do jeito que foi. Ok. O pai, o voto, decidiu, sauda na unidade, nos temos o voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 23.864. Obrigada, excelência. Também trata os atos de apuração de responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tomatugo, em face do descumprimento da resolução 102, que dispõe sobre o envio e-mail informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal referente ao primeiro bimestre de 2017, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais de Educação Fundeb do município. O processo foi registrado e autuado, analisado, segundo o IGCE, que constatou, através de consulta ao sistema desta corte, que o gestor enviou intempestivamente os dados e informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal referente ao primeiro bimestre, descumprindo o prazo determinado no artigo 4 da resolução TCEAC 102. O Ministério Público manifestou-se através da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhora. A palavra, senhor Silêncio, procurador Dário Sérgio para a manifestação ministerial. As informações de pessoal do Fundeb que o Marechal Tomaturgo no primeiro bimestre de 2017 ingressaram somente no dia 5 de 6 deste ano na corte. A doutora Ana Helena concebe uma notificação para o caso, para que cumpra doravante a tempo a resolução 102 seguida do arquivamento dos autos. É o parecer. retorna a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, excelência. Também aqui constatou-se que verificou-se que as remessas posteriores do segundo bimestre foi intempestiva, mas já temos o terceiro que foi enviado tempestivamente e assim voto pela notificação do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tomaturgo, para que se atente ao disposto nos artigos 1º e 4º da resolução TSEAC nº 102 sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 8º da referida resolução. E após a formalidade de estilo, arquive-se o processo. É o voto, Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Acompanhe o voto da instituição na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua o processo trata de apuração de responsabilidade também do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tomaturgo, em face do descumprimento da resolução 102, agora relativo à folha de pagamento da prefeitura municipal de Marechal Tomaturgo. Também na análise foi apurado que o gestor enviou intempestivamente no dia 5 de junho os dados e informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal da prefeitura municipal relativa ao primeiro bimestre, descumprindo o prazo determinado no artigo 4º da resolução 102. O Ministério Público manifestou-se nos autos através do procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, excelência. Olá, senhoras e senhores. Procurador para manifestação ministerial. Excelência, no mesmo sentido do processo anterior, pela notificação para cumprimento a tempo da hora avante da resolução da casa, posto que, apesar de intempestivo, a matéria entrou no dia 5 de 6 de 2017, porque um era do Fundeb e o outro era do Poder Executivo da mesma origem. No mesmo sentido, notificação seguida do arquivamento dos autos. Deputado, na sua excelência relatora, para o seu voto. Obrigada, excelência. também no mesmo sentido, igual ao voto anterior, pela notificação ao prefeito municipal para que se atente ao cumprimento dos prazos e arquivamento dos autos. É o voto. Em votação pelo conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhores. O voto, assinou-se a unanimidade mostrando o voto da conselheira relatora e continua agora com o processo 23.846. É o processo também idêntico, que eu poderia até ter feito bloco, mas não pensei antes. Então, agora, desta vez, é a folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde. Também foi enviado intempestivamente e o Ministério Público também se manifestou através do procurador João Isidro. Relatório, excelência. pela notificação do gestor e após o arquivamento dos autos. Votação pela conselheira Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhores. Voto a companhia da relatora e decidiu a unanimidade de não ser voto. Conselheira relatora e continua agora com o processo 23.763. Trato os autos da apuração de responsabilidade do senhor Hilder Leite Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal do Cruzeiro do Sul, em face do descumprimento da resolução número 102 deste tribunal que dispõe sobre o envio em meio informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle dos atos de pessoal referente ao segundo bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde do município. O processo foi analisado e foi constatado que o responsável não enviou os dados relacionados à folha de pagamento. Foi devidamente citado, porém, não apresentou defesa, que é dando-se inerte e também teve a manifestação do Ministério Público através do procurador João Isidio Melo Neto. É o relatório. A palavra socialista do procurador Mário Sérgio para a manifestação ministerial. O processo se refere à falta de documentação sobre o pessoal do Cruzeiro do Sul, poder executivo, aliás, Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul é referente ao segundo bimestre deste ano e não foi remitido até o momento. Oportunizada a defesa, o gestor não se pronunciou, portanto, proponho o doutor João Isidio multa mais notificação para correção da pendência, ou seja, para que encaminhe essa documentação emitida. É o parecer. Retorno, a sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, excelência. Assim, voto pela aplicação de multa ao senhor Ederleide Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal do Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 3.570,00, em face do não envio dos dados, informações necessárias ao comprimento da despesa de pessoal do Fundo Municipal de Saúde, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo, dando ciência a este tribunal. Após as formalidades, o arquivamento dos autos. É o voto, excelência. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto. Foi o voto e decidiu só na unidade do estudo do voto, conselheira relatora, que continua agora com o processo em 3.778. Que também a apuração de responsabilidade do senhor Ederleide Souza Cordeiro, prefeito municipal do Cruzeiro do Sul, desta feita na folha de pagamento do Fundeb. Também não enviou os dados relativo ao segundo bimestre de 2017, foi devidamente notificado, mas não apresentou defesa e teve a manifestação do Ministério Público através do procurador João Isidro Melo Neto. É o relatório, excelência. A palavra do senhor Silêncio Procurador Mário Sérgio para a manifestação ministerial. O doutor João Isidro também parecerista neste caso e vai no mesmo dia para o seu voto. Obrigada, excelência. Voto pela aplicação de multa, também no valor de R$ 3.570,00 para ser recolhido no prazo de 30 dias de tanto na ciência de tribunal e pelo arquivamento dos autos. É o voto, Silêncio. Votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Silêncio. O voto decidiu só na unanimidade do voto, conselheiro relatora e continua agora com o processo 14.857. 14.857. Então, agora os processos relativos à aposentadoria, excelência, vou julgar em bloco. Então, do número 31 da pauta até o 35, isso mesmo. Então, trato os presentes processos de aposentadoria de servidores civis e reserva remunerada de militares estaduais de acordo com a legislação federal e estadual. Todos os processos foram realizados devidas análises técnicas pela 4ª IGCE, onde foi apurado que os servidores preenchem os requisitos para os benefícios, os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias e reservas ocorreram com os servidores devidamente enquadrados ou ocupando o respectivo posto e os proventos mensais também correspondem ao valor devido. O Ministério Público se manifestou em todos os processos. São os relatórios. Olá, Sra. Excelência, Procurador Mário Sérgio, para a manifestação ministerial. Nosso órgão reconhece a legalidade em todos os casos da sequência e propõe o registro dos mesmos na Corte. É o parecer. Retorna, Sra. Excelência, relatora, para os seus votos. Obrigada, Sra. Excelência, ante o exposto. Voto, considerando legal o ato de aposentadoria dos servidores Rodolfo Pacífico de Sousa, Eliette Neves Lopes, Maria Júlia Corrêa Rodrigues, Lourival Alves do Nascimento e Francisco de Assis Germando, concedendo-lhe o competente registro. Dois, encaminho e cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Agro para as devidas providências, notifico os servidores para tomar conhecimento desta decisão e, por fim, arquivamento de todos os processos. É o voto, Sra. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sra. Acompanho o voto. Decidiu-se a unanimidade nos termos votos da conselheira relatora que continua agora com o processo 124,563. 124. Então, trato usado do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Plástico de Castro referente ao primeiro quadrimestre de 2017, responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Miranda Acácio de Lima, presidente do Poder Legislativo. A segunda inspetoria em sua análise técnica de Folhas de 4 a 7 relatou que o envio das informações foi tempestivo, atendendo ao disposto do Parágrafo I, artigo 2º da Resolução TCA, número 87, a despesa total com o pessoal do Legislativo no primeiro quadrimestre foi calculada em relação à receita corrente líquida constante do SIPAC relativa a novembro de 2016, considerando os 11 meses anteriores, representando assim 2,92%. E este percentual, embora possa sofrer alteração no BMS seguinte, atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à transparência, os dados do relatório foram enviados ao SINCONF, cumprindo o que determina a portaria STN nº 841 de 2016, combinado com a resolução deste Tribunal nº 61, foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 30 de maio de 2017. A publicidade também se deu através da página da Câmara na internet, evidenciando o cumprimento das determinações contidas na Lei nº 12.527. E o Ministério Público manifestou-se através do procurador João Izid Melo Neto. É o relatório, excelência. Palavra à sua excelência procurador Mário Sérgio para a sua manifestação. Esse processo é perfeito. É nota 10. Foi enviado adequadamente, divulgado também, e seus dados demonstram normalidade na origem. Pelos equipamentos altos. Retorno à sua excelência relatora para seu voto. Então, só me resta votar pedindo o arquivamento do feito e parabenizando o gestor pelo cumprimento de todas as exigências legais. É o voto, excelência. Votação pela ordem. Conselheiro Antônio Malino. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto, decidiu só na unanimidade nos termos da ordem. Conselheiro Relatora, que continua agora com o processo 124.369. Trato os dados do relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Marachal, Tomatogo, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito. A segunda inspetoria relatou que o envio das informações foi tempestivo, atendendo ao disposto no parágrafo 1º, artigo 2º da Resolução do Tribunal, resolução número 87. A despesa total com o pessoal do Poder Executivo no primeiro quadrimestre representou 61.66% da receita corrente líquida. Este percentual encontra-se acima do limite máximo estabelecido no artigo 20, inciso 3, letra B, da Lei Complementar nº 101. Quanto à transparência, os dados do relatório foram enviados ao SINCONF, cumprindo o que determina a portaria STN nº 841 e a resolução deste tribunal nº 61, porém não foi publicado no Diário Oficial do Estado nem no Sítio Oficial da Prefeitura, contrariando a resolução deste tribunal e o Ministério Público manifestou-se através do procurador João Izid Melo Neto. É o relatório, Excelência. Faça a palavra, seu excelente procurador, para manifestação ministerial. Os pontos são insuficiência de divulgação, como já mencionado no relatório, e despesas com o pessoal acima do limite máximo, comportando a observância do artigo 23, por cobrança do tribunal, que é nesse sentido a nossa orientação. É por notificação da origem para cumprir o artigo 23 da LRF e para observar a correta publicação da matéria. É o parecido. Retorna, Sua Excelência, a relatora para seu voto. Então, voto determinando ao senhor Isaac da Silva Pianco, que, primeiro, promova no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, a publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, no Diário Oficial do Estado e no Sítio Oficial da Prefeitura, nos termos do artigo 3º da Resolução 61 deste Tribunal, atualizada pela Resolução nº 89. B, que reduz a despesa total com o pessoal e comprove, no segundo quadrimestre de 2017, sua adequação aos limites, previsto no artigo 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de responsabilidade, dentre elas, a prevista no artigo 5º da Lei nº 10.028, de 2000. Determinar a DAFO que promova o acompanhamento desta decisão e, após as formalidades, o arquivamento dos autos. É o voto, excelência. É a votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Acompanho o voto e desci o seu anonimidade no extremo do voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 124.111. Isso. Trato os autos do relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Marechal Tomatugo, referente ao primeiro do bem-mestre de 2017, responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, Prefeito. A segunda IGCE relatou que o envio das informações foi intempestivo, contrariando a determinação contida no parágrafo 1º, artigo 2º, da resolução 87 deste tribunal. O resultado da execução orçamentária foi superavitário. A manutenção do ensino não foi verificada, tendo em vista que a Prefeitura não utilizou o código de aplicação constante das tabelas auxiliares do manual de referência deste tribunal, gerando, assim, uma aplicação negativa. Nas ações e serviços de saúde, o percentual aplicado foi de 8,8%, o que mostra uma tendência desfavorável ao cumprimento do limite. Quanto à transparência, os dados foram enviados ao SINCONF, cumprindo a portaria STN nº 702. Foram disponibilizados no CIOPES, em atendimento à portaria do Ministério da Saúde, nº 53, e o relatório não foi publicado no diário oficial nem no sítio da Prefeitura. A manifestação do Ministério Público se deu através do procurador João Izid Melo Neto. É o relatório, senhora. A palavra, a sua excelência, o procurador Mário Sérgio para a manifestação ministerial. O processo apresenta a ausência de divulgação no diário oficial do Estado e no sítio da Prefeitura e inclusão no SICONF. tendência desfavorável ao cumprimento da despesa mínima anual com a saúde, apresentando no período 8,8% da base de cálculo. Portanto, pede o doutor João Izidro notificação para observância resolução 87, para padronização dos dados, para observância do percentual mínimo com a saúde e para publicação da matéria. É o parecer, excelência. Toda a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, excelência. Então, volto por determinar que o senhor Isaac Pianco, prefeito municipal de Marechal Automaturgo, no prazo de 30 dias sob pena de responsabilidade, promova a publicação do relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal no Diário Oficial do Estado, bem como no sítio da Prefeitura, nos termos da resolução TCEAC nº 89, combinado com o artigo 8º da Lei nº 12.527, de 2011, envia os dados do relatório resumido do primeiro bemestre ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos da Educação, CIOPE, conforme determina a portaria MEC nº 844, promova a correta classificação da despesa realizada utilizando o código de aplicação constante das tabelas auxiliares do manual de referência deste tribunal, terceira edição, e determina a DAFO que acompanha o cumprimento desta decisão e após as formalidades e arquivamento dos autos. É o voto, Excelência. Em votação pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Acompanho o voto, decidiu sua unanimidade mostrando o voto da Conselheira Relatora que continua agora o processo 124,486. Trato os atos do relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal do Cruzeiro do Sul referente ao segundo bimestre de 2017, responsabilidade do senhor Hilderleis Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito. A análise da segunda IGCE relata que o envio foi tempestivo, o resultado da execução orçamentária foi superavitário, a receita corrente líquida apresenta tendência favorável ao atingimento da meta estabelecida, o resultado nominal evidencia redução na capacidade de endividamento, o resultado primário também foi superavitário, a manutenção e desenvolvimento do ensino também não foi verificada, tendo em vista que a Prefeitura não aplicou o código de aplicação constante das tabelas do manual de referência deste tribunal, o que demonstra uma aplicação negativa na manutenção e desenvolvimento do ensino, nas ações de serviços de saúde o percentual aplicado foi de 22,94%, quanto à transparência os dados foram enviados ao SINCONF, cumprindo a portaria STN nº 702, porém não foram disponibilizados ao CIOPES, descumprindo a portaria 53 do Ministério da Saúde, também ao CIOPES, descumprindo a portaria 844 do MEC, e o relatório também não foi publicado no Diário Oficial nem no sítio da Prefeitura. O Ministério Público manifestou-se através do procurador João Isidmer Neto, é o relatório. A palavra, Sra. Celeste, procurador Manicete para manifestação ministerial. Como já é dito, o processo se ressente de falta de publicação no Diário e no portal de transparência do município, da Prefeitura, e de inclusão nos sistemas CIOPES e CIOPES da esfera federal. Portanto, pela notificação para publicização, para publicidade da matéria, encaminhamento aos sistemas federais mencionados. É o parecer. Retorno a sua excelência em relatório para o seu voto. Voto. Vou determinar que o senhor Ederlei Sousa Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de José do Sul, no prazo de 30 dias seu pênis de responsabilidade, envia os dados do relatório resumido do segundo bem-mestre ao CIOPES, conforme dispõe a portaria do Ministério da Saúde, número 53, envia os dados do relatório também ao CIOPES, conforme dispõe a portaria MEC 844, alterada pela portaria número 768, de 4 de agosto de 2015, disponibilize no sítio da Prefeitura e publique os relatórios, disponibilize o sítio da Prefeitura na internet e publique os relatórios nos termos da Resolução nº 89 deste Tribunal, combinado com o artigo 8º da Lei nº 12.01527, promova a correta classificação da despesa realizada na educação, utilizando o Código de Aplicação Constante das Tabelas Auxiliares do Manual de Referência deste Tribunal, determina a DAFO que acompanhe o cumprimento da decisão e após as formalidades o arquivamento dos autos. É o voto, senhora. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Acompanhe o voto. decidiu-se por unanimidade nos termos de voto da conselheira relatora, cerrada a pauta de julgamento, não havendo expedientes a ser lido, eu passo as comunicações e faculto a palavra o novo procurador Mário Serres. Obrigado, excelência. Queria cumprimentar todos os funcionários presentes na sessão. Bom dia a todos, feliz, bom feriado e até a próxima. Obrigado. Conselheiro Antônio Malheiro pela ordem. Na mesma linha, excelência, cumprimentar todos os presentes, nada a comunicar. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente, quero só aproveitar a oportunidade para parabenizar o conselheiro Malheiro do seu aniversário no dia 1º de outubro, que eu estava de férias, nem pude cumprimentá-lo pessoalmente, o que já fez hoje, e também desejar um feliz feriado a todos, cumprimentando a todos, e que aproveite o dia da nossa mãe aparecida, para pedir a sua proteção sobre o nosso país, sobre as nossas vidas, principalmente. Nada mais a comunicar, excelência. vai comemorar amanhã. O aniversário, Oba! Dia da criança. Eu sigo as minhas malinhas. Obrigado, doutora. Sigo as minhas malinhas, excelências, e só complemento com parabéns a vossa excelência pela chegada de mais um habitante nossa, que Deus a mantenha, com a divina luz, eternamente, bem. E eu também desejo um bom final de semana, um bom feriado, e, assim sendo, nada mais a ver, declaro encerrada a presença de sessão e convoco outra para dia e hora regimental. Obrigado.